Onde eu testo a maquiagem pra saber que ela é daquela cor que eu estou enxergando, que ela vai combinar? Qual a melhor parte do corpo? Tudo que é produto de pele, base, eu gosto de testar direto. Por quê? Eu olhando pra você, como maquiadora, eu posso falar qual é o tom da sua base. Porém, tem um detalhe muito importante. Todo momento que a gente põe um produto no seu rosto, ele vai modificar, ele vai se adaptar com a sua pele. Então, por exemplo, tudo que é produto de pele, corretivo, base, é muito importante testar mesmo no rosto. Só que hoje, muita gente tá comprando pela internet, boa parte das pessoas tá comprando pela internet. É ver resenha, aí a gente usa o quê? A internet é o nosso favor. Ver resenha. Puxa lá, quero ver resenha sobre tal marca e sobre tal coisa. Eu sou assim, antes de comprar qualquer produto, eu busco resenha. Eu vejo as pessoas falando bem e mal, depois eu junto e falo, hum, é bom pra mim, não, não é bom pra mim. Então, dá certo comprar pela internet. Sim, é buscar resenha, eu quero tal pincel. Gente, hoje tem tantos pincéis no mercado, eu gosto muito de pincéis de cerdas naturais. Tem muita diferença. Porque os de sintéticos, eles são plastiquinhos mesmo. Sim. Os de cerdas naturais não, ele trabalha melhor na sua mão, ele esfuma melhor, ele não marca. Às vezes você passa tanto tempo ali no contorno, esses pincéis de cerdas naturais, ele esfuma pra você, então ele trabalha menos. Olha, eu estou descobrindo um monte de coisa aqui. Sim, às vezes você faz contorno, fica parecendo chinelada, pode ser o pincel. Né, que é o que mais acontece, não tem o que fazer. E Carol, dá uma dica pro corretivo não craquelar. Então, entra no pré-pele, gente. É muito importante limpar, tonificar, hidratar e usar o hidratante, quando você sabe que vai marcar a parte da olheira, é usar o hidratante próprio pra área dos olhos. Eu gosto muito, posso falar marca? Não tem problema? Ah, vamos falar, depois a gente descobre. Ah, tem várias marcas, mas vou falar assim, vou colocar pra vocês o ingrediente. Eu gosto de usar muito, em mim, serums, serums que sejam mais oleosinho, com hidratante. Tem muitas marcas hoje no mercado, eu gosto de aplicar, porque serum, ele se adapta muito bem. E não sei se você sabe, essa área do nosso rosto, se você perceber, é bem fininha. É uma pele mais fininha, então tem que ser produto bem, mesmo assim, específico para a área dos olhos. Olha, que legal. E você já usa, assim, tão novinha? Uso, usei nessa maquiagem, pra não marcar aqui. Porque todo mundo, gente, não importa se ela é jovem ou não, ela tem essas linhas aqui embaixo. Não tem o que fazer.